Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós, mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na alegria do Senhor, hoje estamos acompanhados de um profeta muito interessante na nossa leitura. Então, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo o nosso programa, que está se deliciando com a Palavra de Deus na sua vida, pegue também a sua Palavra e procure Oséias 11, 1 a 4, de 8 a 9. Oséias 11, 1 a 4, de 8 a 9. Ele nos diz assim, Assim fala o Senhor, Quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais eles se afastavam de mim, e molavam aos baal e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, e tomei-o em meus braços. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor, graças a Deus. Através do profeta Isaías, hoje, Oséias, perdão, hoje a gente vê o quanto Deus ama a cada um de nós. O quanto Deus ama a nossa pessoa. O quanto Deus ama o seu povo. Ele vai nos dizendo que quando nós somos pequenos, Ele já nos ama. Antes de nascermos, Ele já nos ama. Sabe que essa verdade pode curar muito o nosso coração. Pode nos ajudar a vermos que Deus realmente é o Senhor da nossa história. E Ele nos ama por inteiro. Enquanto você ainda estava no ventre da tua mãe, eu já te chamei. Enquanto você era pequeno, eu cuidava de você. Tantas vezes na nossa vida, nós não conseguimos compreender o amor do Senhor. Por isso que nós sempre devemos pedir, Senhor faz-me entender, faz-me ver os teus cuidados. Qual é a diferença da pessoa que se sente amada por Deus e a que não? A pessoa que se sente amada por Deus é porque ela criou já um olhar. Um olhar que consegue perceber Deus na história. Tem muita gente que diz assim, não, Deus não me ama, Deus me esqueceu. Será? Vocês sabem que Deus se usa de muitos caminhos e de muitas pessoas para mostrar a nós a sua bondade. Nós que devemos cultivar em nós uma sensibilidade para reconhecer. Por que nós não conseguimos reconhecer nas pequenas coisas do dia a dia o quanto Deus cuida de nós? Às vezes de pessoas que nós nem sabemos, nem conhecemos. É um sorriso, é uma palavra, é um gesto. E quantas vezes nós não podemos ser portavozes do amor de Deus para com as outras pessoas? E quando isso vai acontecer? Quando a gente vai conseguir fazer o que São Bento, o santo que a gente lembra hoje, fazia. São Bento foi um santo que conseguiu colocar o equilíbrio na vida. Rezar e trabalhar, doçura e firmeza. Um equilíbrio que nos ajuda a viver para Deus. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que rezar. Eu tenho que fazer boas obras, mas eu tenho que dobrar meus joelhos para com Deus. Ele vai nos mostrando esse equilíbrio. Esse equilíbrio que nós também podemos ter. E quando nós vamos cultivá-lo, quando nós tivermos essa intimidade com Deus. E olha que beleza. Eu não vou dar largas à minha ira, diz o Senhor. Quer dizer que mesmo quando fazemos algo errado, mesmo quando erramos, mesmo quando pecamos, mesmo quando nós somos muito teimosos, Deus não vai deixar a ira consumir o seu coração. Mas o que nós devemos fazer? Voltarmos para Ele. Sempre é tempo, meu irmão e minha irmã, de nos voltarmos para Deus. Sempre é tempo de dobrarmos os joelhos e olharmos para Ele e dizermos, Senhor, Tu és o Senhor da minha história. Sempre é tempo de vermos como Ele nos larga e nos aperta com laços de amor. Como Ele se rebaixa a nós. Como Ele nos ajuda e nos dá de comer. Esse alimento espiritual de Deus em nossa vida é que transforma também o nosso ser. Hoje, olhando essa leitura de Euséias, nós devíamos encher o nosso coração de amor. Encher o nosso coração de esperança. Abrirmos os nossos olhos para aquilo que está ao nosso redor e compreendermos como Deus cuida de mim. Cada um de vocês faça a experiência. Começa a olhar para aquelas coisas que você diz, meu Deus, como é que eu consegui fazer aquilo naquele tempo? Nossa, como é que eu consegui superar aquela dificuldade? Eu não sei de onde que eu tirei força. Essa força vem de Deus. Mas cabe nós nos abrirmos. Deus está sempre na nossa porta batendo. Mas agora abrirmos a porta depende de nós. Compreendermos a ação de Deus depende de nós. Sermos sensíveis àquilo que Deus faz por nós depende de nós. Essa é a nossa contrapartida ao amor de Deus. E Euséias vai dizendo, olha, vocês não estão se dando conta. Vocês estão se afastando de mim. Vocês não estão se dando conta o quanto eu amo vocês. O quanto eu amo vocês. O quanto eu cuido de vocês. Que São Bento, esse santo tão grande. Esse santo com um equilíbrio tão grande na nossa história, na nossa história da igreja. Possam nos ajudar. Possam nos ajudar a colocar em equilíbrio a nossa vida. A não trabalharmos tanto e esquecermos da nossa família. A não trabalharmos tanto e esquecermos eles. Ah, não tenho tempo de ir para a igreja. Será? Será que eu não tenho ou eu não dou esse tempo para Deus? Então que Ele possa nos ajudar a fazer esse equilíbrio certo. Dar tempo às coisas certas na nossa vida. Tudo na medida boa e certa. Rezar, trabalhar, descansar, fazer o que for necessário. E assim, quem sabe, a gente consegue compreender cada vez mais o quanto Deus nos ama com laços de amor. Que Deus possa encher o nosso coração e nos ajudar a trilhar esse caminho do bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL